E o ministro do Turismo, Gilson Machado, foi o convidado do programa Sem Censura aqui da TV Brasil. Segundo ele, o setor está entre os mais importantes para a retomada da economia brasileira. Vamos ver. O setor de turismo foi um dos mais afetados pela pandemia de Covid-19. Mas Gilson Machado Filho acredita que com o avanço da vacinação e os protocolos de higiene e segurança que toda a cadeia agora precisa seguir, o turismo logo voltará a crescer. A retomada, eu não tenho dúvida que vai ser enorme. Até porque nós temos um turismo interno fortíssimo, em torno de 11 milhões de turistas que viajam para o exterior e agora estão viajando dentro do Brasil, fora os 90 milhões de brasileiros que já viajavam aqui dentro e agora estão mais intensamente. O plano principal é a gente fidelizar esse turista brasileiro que ia para o exterior, deixava 19 bilhões de dólares no exterior e esse pessoal ficar aqui dentro. Uma das campanhas do Ministério do Turismo para estimular o turismo interno é a viagem pelo Brasil. Gilson Machado Filho contou que, de acordo com o Google Internacional, em 2019, antes da pandemia, a cada 100 pesquisas por viagens no mundo, 10 eram por turismo de natureza. Agora são 24. O país da gente é um país maravilhoso. Lançamos essa campanha agora, que vai ser uma tendência no mundo pós-pandemia, é o turismo por ambientes abertos. O ministro lembrou que as férias e as festas de fim de ano de 2020 fizeram com que 85% da malha aérea se recuperasse e que a ocupação de hotéis chegasse a 92%. Para ele, o fim de 2021 não será diferente. A gente já tem uma reestruturação do turismo depois de setembro, com os reveiões sendo marcados já, com os eventos de final do ano no Brasil todo. Eu acho que nós não teremos dúvida que nós vamos sim ter carnaval para o ano. Em sua participação no programa, Justo Machado Filho afirmou que não é possível dissociar o turismo do meio ambiente preservado. Lembrou que o país oferece diversas opções para o setor, como turismo náutico, gastronômico, e pontuou que, com investimentos, o turismo pode ser tão importante para a nossa economia quanto o agronegócio. Nosso país é maravilhoso, o nosso país tem a solução dele passando pelo turismo. O turismo tem condição de ser tão importante na matriz econômica como o agronegócio.